Música É tudo quando tem que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A só jeito que possa parecer E ter que toda essa engrenada Já sempre é ruim Ei, oh, vida de galo Como marcado, ei, vou feliz Ei, oh, vida de galo Como marcado, ei, vou feliz Música 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 Música